Música Mano, se inscreve aí e deixa o like aí, mano Na humildade da cenoura Já deixou o like, se inscreveu em menos de 3 segundos Mano, tão deus Prometo nunca pegar só do som Sem motivo nenhum Tudo bem Ah não, ele tá com a caixa Você sabe né, quando a caixa aparece Tá falando abaixo, Luna Felizmente é ir capotar o carro duas vezes Relaxa, ali só tem boné Pode confiar Não, calma, primeiro é o discurso É, Coca-Cola que tá aí dentro Fala aí, Lex Dá o discurso pra ele aí, mano Então, CJ O pessoal me escolheu aqui pra dar Essa notícia Pra você Se tu falar bosta, eu vou te facar Então eu faço direito o discurso, viu Sim, com certeza Sem pressão CJ Você é um cara Muito gente boa, entendeu Você é um cara pra cima Vocês colocaram o cara do WhatsApp pra falar, mano Tenha aí, tem as suas qualidades aí na fuga, né Obrigado, RS, RS Seu próprio amigo falou aí que você era bom na corrida Nem ele imaginava que você era bom assim Obrigado, amigo Eu também tava perseguindo você Gostei da sua fuga Obrigado Acho você é um cara Bem alegre Obrigado Mas você cometeu muitos erros, cara Ah, não Entendeu? Infelizmente aí é Não posso pelo menos despedir do meu irmão? Pelo menos Pode botar lá, Lex Pode botar lá Não posso despedir do meu irmão? Pelo menos Não, cara Mas como assim? Tu nem sabe se deu ruim ainda O F tá colando o solto Calma, respira Não tem um velhinho Só ele Fica retinho Fica retinho Abandonar o chefe É, lembra que tu me abandonou ontem, né? Não, não Não, não Ele criou três agora Ele criou três Lembra, né? Tu abandonou eu lá na impressão daquele caminhão Eu fiquei te olhando pro sul Avanando, caramba, risada E eu lá sendo presa, né? Não, não Eu juro que eu não queria fazer aquilo Não foi a intenção Posso falar um ênfase aqui? Ah, não, mãe Que foi, ô Mari? Posso falar um ênfase aqui? Ô Mari Pode falar Oi Meu Deus É... Então, CJ Só nessa situação que rolou do lixeiro aí O que que eu tiro em conclusão disso? Se você abandonou o chefe E numa situação dessa Imagina numa situação pior E maior ainda, tá ligado? Então, eu acho que tu não tem mérito Imagina se tivesse que tomar um tiro pelo chefe Tá, mas eu falo a real, mano Eu tenho um código que eu carrego comigo Dois códigos, na verdade O primeiro é Nunca fritar bacon sem camisa E o segundo Realdade acima de tudo Eu só não te abandonei Porque eu ia atropelar os caras com o caminhão do lixo Você viu o que que eu fiz com outro caminhão de lixo? Eu tranquei a porta que era pra eles não poderem entrar Eu achei que só ia ficar nóis lá dentro E eu ia atropelar eles Só que aí, mano Eu tava pensando assim Cara, eu atropelo ou não atropelo? Atropelo ou não atropelo? Aí o meu pensamento tava assim É mais ou menos ban Não é totalmente Só um tapinha pra machucar não é motivo Entendeu? E aí, nessa confusão de que Atropelo ou atropelo? Atropelo ou atropelo? Eu fiquei puto, fiquei parado Mas eu ia atropelar eles tudo, mano Todo mundo ali Ah, entendi Eu não ia te abandonar nunca, mano Mas abandonou, né, CJ? Cala sua boca, Murdoque Desculpa A gente fez as perguntas Se a gente perguntou se colocaria a vida do chefe como prioridade, né? Não, mas é a minha prioridade Agora eu tenho um amigo milionário Eu não vou nem curtir ele, mano Meu Deus, mano Não deu nem tempo de pedir dinheiro prestado, mano Na verdade ele me deu um real Que porra é essa, mano? Sacanagem com a minha cara Um real Deu um cu, cara Tu tá milionário, filha da puta Tu me dá um real, mano Se eu morrer, mano Eu quero que você saiba que meu fantasma vai sempre te atr... Atrom... Atrama... Atra... Atrasar... Atormentar Atormentar você, mano É isso Só é atormentar, eu Fudeu Supletivo, supletivo Atormentar Ah, não Se acertar, passa É Se errar, a facada É Ah, não E não dá muito tempo não, viu, chefe? Espera aí, espera aí, mano Espera aí Não, calma aí então A coisa é mais fácil Não encontrei, peraí Espera aí Espera aí, isso Calma aí Os pensamentos dele aí Ok, Siri Ah, não, não É que eu tô... A Siri é louca, né, mano? Do nada Vocês falam em pergunta... Petri, passei Fudeu P A Vai, chat, que me ajuda aí, mano Espera É... P, A Só um segundo Na verdade, 10 Quem que é o P A O que que é pra sua letra? Pedro Antunes Passei Espera aí Espera aí P A Como é que é? P A de quem? P A de quem? Tá, P A S S E I Passei Caralho 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 Ah Ah Obrigado, Matheus Tamo junto, mano Participado do Soledadinho Luciano Mas agora, rapaziada, né Claro que não ia passar por causa disso, mas Fala pra ele aí as suas palavras aí, mano Que eu queria falar aí, mano Ah, mano Você é a pessoa que tem que dar uma... Então, irmão A notícia, hein, mano O que, mano? É... Quando eu entrei, mano A gente passou por tudo junto, tá ligado? Não faça isso comigo, não, mano Você promete que eu vou ser o único, mano? Você promete, mano? Promete pra mim Que você vou morrer, mano Sim, o único, mano Claro, mano Beatei Vocês têm um caso, mano? Não 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 é a moral, não, mano Que fica um monte de fictice Ficti, tipo tíce Beija ele Beija ele, mano É ele Ninguém que nunca esperou uma facada da Ressام Que cismou e beijou ele, mano Já aproveitava Ah, já acabou boa aí, mano? Vamos dar um beijinho aqui nele Faz sentido, mano Enfim, mano Eu tive que tomar a atitude de conversar Com você, tá ligado? A galera deixou eu ficar te dando Umas dicas esses dias Deixou eu ficar tentando, tipo, te ajudar Com o que podia Eu acho que, mano, esse teste Que você teve foi difícil sim Mas acredito que daqui pra frente vão ser Piores ainda, tá ligado? Foi uma chasse Foi mais de uma que eles te deram Principalmente de lealdade Não só de talento, porque eu acho que Mano, fuga, essas coisas Você aprenderia com o tempo, tá ligado? Mas As principais coisas que é tipo, mano A hora de lidar com o assunto sério Ele me abalou duas vezes, mas vou até cortar Quem lembra esse evento vermelho lá que ele me abandonou Lá também, mano, seu corrente com uma escada Lembrei agora Disso, você correu Nem de mim falar nada Você me abandonou no meio dos polícias Num fundamento Tive que assumir o peão e dar fuga ainda Mano, é Sem contar também que Nesse período de teste Você conseguiu ferrar com totalmente Com mais de três carros, tá ligado? Teve que mover todo mundo Pra consertar os carros Envolveu a polícia Você apontou o dedo na cara de policial A polícia veio atrás de todo mundo Investigando Cara, tipo A baguncinha, mano É uma coisa tipo Muito foda pra gente Mas eu acho que Tudo tem limite, tá ligado? Tudo bem Principalmente quando prejudica Direto a família, mano Então Tudo bem Tipo, não é questão de que Eu não aprovaria você nem nada Mas tipo Você sabe que Todo mundo tem que votar, tá ligado? E, mano Por mais que não seja a hora certa, tá ligado? Não é que seja o seu último teste Você vai poder fazer outros, tá ligado? Principalmente porque, mano Família não é momentânea A gente vai estar aqui esperando, tá ligado? Uma hora ou outra É, mano Fechado, irmão Vira pra mim aí, CJ Tá bom, irmão Mano, foi muito Que você seja feliz na sua caminhada, irmão E que você lembre o significado de Johanna Três dedos no cu e gritaria, irmão É só bacocinho, mano Só bacocinho Tudo bem, assim Olha não, Conor Obrigado A parada é o seguinte, mano É... A gente já tem, né Se conhece há um tempo já, tá ligado? E realmente eu achei que, mano Pelo que você fazia Mesmo conseguindo dar a fuga da gente e tal E eu sempre te pegando Em tudo que você fazia contra nós Você talvez teria um potencial, tá ligado? Tudo bem Só que, mano A partir de agora, mano Tá ligado, mano? A partir de agora Depois de tudo isso, mano Pega seu boneco e você é um membro da element Não acredito, mano Não acredito, mano Meu Deus Caralho, mano Eu tô trozando, mano Se preparar as lobas, mano Caralho, como assim? Caralho, eu ganhei um tapa Não acredito, mano Eu não tenho nem trouxa, mano Eu não tenho nem trouxa, mano Eu sou pobre Caralho, não acredito, mano Obrigado Caralho, engano todo mundo, baby Obrigado Oi, aí Coloca aí, mano Chua, 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 chua Parabéns Caralho, meu Deus O cara não acredito, mano Eu não consigo parar de ficar triste, mano Oxe, mano Te enganei, CJ Agacha Te enganou muito, velho, mano Te enganou muito, velho, mano Te enganei, CJ Mano, véi Ó, eu vou falar pra vocês Que foi a coisa Mano, foi realmente a primeira vez Que alguém conseguiu me trollar Porque não foi só vocês Foi todo mundo, entende? Tipo, literalmente Todo mundo Malado, Zé Caralho, mano Que isso Vocês conseguiu me enganar, mano Que da hora Obrigado, Chef, mano Caralho Era zoeira, mano Você ainda pensou da hora Você já, você já Levava o boné Só tinha F Cara, só tinha F, mano Não tinha nenhum Vzinho Não, aí é sacanagem Agora é sacanagem De rocha, mano Eu nunca vou tirar esse boné, mano Vai ficar até fedendo, mano Caralho, mano É esse então, mano Nossa, cara Tô feliz Azul é a cor, mano Azul é a cor Azul é a cor Agora tem a notícia ruim, mano Ah, fudiu Beija ele Beija ele Você vai ter que beijar alguém É ele, é ele Beijo o Lex Beijo o Mordok Beijo o Mordok Caralho, ficou lindo Deixa eu ver Caralho Quando fala em beijar O povo fala logo o Lex Tô feio, não Ah, é Boa feio, não é? Beijo ele, Mordok Não, tá de boa Beijo o Lex, Mordok Vai lá, 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 Mordok Caramba, mano Vai lá, Mordok Oi O quê? Tem que dar um beijo no Mordok Ah, você tá me tirando Que eu vou ter que fazer Olha só a boca de suvela dele Não, mano Eu vou falar pra você, mano Eu prefiro beijar o Cabo Gaúcho Do que o ele, mano É a mesma coisa que beijar o Sinzeiro Não, que beija ele, mano Ah, então Então vocês querem dizer que todo mundo que tá aqui Teve que beijar o Mordok Menos eu, né Ah, entendi Aí, Cono Tô decepcionado, viu É isso Ô, CJ, você tem duas opções Teste do sofá Teste do sofá Obrigado.